Bom, eu tenho percebido que a Jornada Mundial da Juventude, ela já está acontecendo e percebo isso nos botifés que tenham participado em todo o Brasil, que é essa opção preferencial pelo jovem que a igreja está fazendo. Primeiro, preparar-se de uma forma a conscientizar a importância do jovem na igreja e da igreja na vida do jovem. Conscientizar, despertar novas lideranças jovens, cativar e por fim, claro, uma atitude profunda de oração para que a igreja consiga ser uma voz e uma resposta aos anseios de hoje de própria juventude. Eu diria que nós estamos vivendo um momento onde se estabelece um grande diálogo do jovem com a igreja e da igreja com o jovem. Isso é uma preparação que dará frutos imensos, como nós já temos visto no seio das comunidades.